Olá Tati, muito boa tarde, boa tarde galerinha do A Casa é Sua. Olha, tá começando mais um Mari Help e esse tá de dar água na boca, viu? Isso mesmo, olha, eu tô aqui no Pier da Marina e hoje o Help é todo dela, da Thaís Acre, que é chefe de cozinha aqui do Pier. E o Help também é dela, porque é ela que vai ensinar você que tá aí em casa a fazer um salmão covardia. É um dos pratos mais pedidos aqui da casa, viu? Bora acompanhar? Então vem comigo! Mari Help! Olá Thaís, tudo bem? Tudo jóia Mari! Tudo jóia! Prazer em receber você aqui no Pier da Marina. Eu que agradeço por você ter disponibilizado aí um tempinho pra gente. E olha só, já anunciei lá pra galera que você vai passar aí uma receita de como preparar um salmão covardia, que gente, é um dos pratos mais pedidos aqui da casa, viu? Realmente, salmão covardia é uma receita de família aqui na casa sua, junto com a Mari. Ah, gente, então vamos lá. O que a gente vai precisar, Thaís? A gente vai precisar de uma peça de salmão fresca. O salmão fresco pode ser com congelado, mas o fresco vai ficar muito mais gostoso. A gente vai usar também purê de batata, queijo parmesão, legumes para compor o nosso prato, mas os legumes podem ser opcionais e os legumes também que você tiver em casa. Gers de limpo a finalização e um arrozinho bem gostoso, quando ele estiver todinho pronto. Bom, Thaís, depois de mostrar todos os ingredientes, qual que é o próximo passo? Mari, o próximo passo nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar o nosso salmão fresco, vamos selar em uma frigideira, de preferência uma frigideira que tenha aderência, coloque um bom azeite, coloque um azeite bem gostoso, porque ele vai saborizar, vai deixar um cheirinho bem gostoso no seu salmão. Nós vamos selar o salmão. Um lembrete, o salmão a gente sela a parte primeiro aqui do couro, e depois a gente vira e sela essa partinha do lombo. E aí está tudo prontinho para depois ir para o forno. Nossa, gente, muito bacana. Então já vou acompanhar a Thaís lá na cozinha, porque assim, o mais rápido possível que ficar esse prato, eu agradeço. Bora, Thaís? Bora, e esse tempinho aqui é rapidinho, a gente já volta. Vamos lá. Mari, um lembrete para todos que estão nos assistindo agora e quem for testar essa receita, use o tempero que já tem em casa, o tempero de preferência, e não se esqueçam, a gente deve tirar as escamas do salmão. Não podemos esquecer isso para que o prato fique ainda mais gostoso. Bom, Thaís, enquanto o salmão não fica pronto, vamos bater um papo aqui. Eu quero saber mais sobre a Thaís, sobre o PIR, sobre esses pratos maravilhosos. Há quanto tempo que você faz esse amor, esse carinho, que é preparar cada prato, e por que você escolheu a gastronomia? Oi, Mari. Então, já é um gosto, assim, de muito tempo. A minha mãe, a nossa mãe Mida, a Flávia, minha irmã e minha sócia, desde pequena ela colocou a gente para cozinhar. Então, assim, eu cozinho já há muito tempo, com muito carinho pela comida e pela entrega. Olha, mas se tratando desses pratos, do salmão covardia e também do Lê Pastel, que eu sei que é um dos mais prediletos aqui da casa, me conta a história deles, como que eles chegaram aqui ao cardápio do PIR. Nos anos 90, os nossos pais, eles tiveram uma pastelaria que se chamava Lê Pastel. Esse pastelzinho era servido, mas o nome dele era pastel de purê com bacon. E aí, quando abrimos o restaurante, que realizamos o sonho da gastronomia, Flavinha, falei para minha irmã, vamos colocar o Lê Pastel. Quanta gente amava o pastel da Lê Pastel, né? Que era a pastelaria dos nossos pais nos anos 90. E então, ele chegou no nosso cardápio dessa forma, para que as pessoas que foram lá e que aconteceu, já de chegar e falar assim, nossa, é o pastel da pastelaria lá do Lê Pastel. Isso aconteceu várias vezes. E tem gente que chega aqui perguntando, né? Exatamente. E para a gente é uma honra colocar isso no nosso cardápio. Ô Thaís, e me fala uma coisa, o salmão covardia. Me conta dessa história também, que eu sei que está no cardápio e também tem uma história muito bacana. Os meus pais e a minha irmã, eles saíram de férias e infelizmente eu não pude ir nessas férias. Eles foram para a Fortaleza na casa do meu tio. O meu tio é o irmão da minha mãe, ele se chama Vicente, tio Tente. Só que ele chama todo mundo de covarde. Se ele te encontra hoje, você vai se apresentar, mas ele vai falar assim, ô covardia, ô covarde, vem aqui, deixa eu falar com você. E aí, lá na casa dele, estavam os meus pais, Flavinha, e ele uma noite resolveu fazer um salmão com purê de batatas, com parmesão. Para recepcionar vocês. E aí, exatamente, e como eu ensinei para as pessoas de casa que elas vão poder fazer essa receita em tamanhos pequenos, ele fez vários e quando minha mãe chegou, olha, preciso, vamos reunir para mostrar um novo prato que o tio fez. E aí, quando ele veio para o pire da Marina, qual é o nome dele, qual é o nome dele? Ah, salmão, covardia, porque foi o covarde que fez. Então, assim, são histórias boas, são histórias de família, assim como o pire. Ai, gente, e olha, quem já veio aqui sabe que é um sucesso o pire da Marina, viu? Mas vamos lá, então, ver como ficou. Bom, e já estamos aqui, então, com o prato pronto, salmão covardia de Thaís Acre, aqui do pire da Marina. E chegou a hora, gente, que eu vou provar esse prato. Primeiramente, muito obrigada, tá, Thaís? Obrigada a vocês, sejam sempre bem-vindas. Estou aqui à disposição para ensinar mais receitas e esperar vocês aqui também. Qualquer vim comer mais coisas gostosas, porque além desse salmão delicioso, o nosso cardápio é recheado de pratos lindos e deliciosos. Agora é sua vez de provar e me dizer o que você achou. Nossa, vamos lá, vamos lá pedir para o Rosildo ficar aqui comigo. Deixa eu até cortar um pedacinho aqui, gente, olha como tá bonito. É, a casquinha fica bem crocante de cima. Se quiser um pontinho a menos, deixa um pouquinho menos no seu forno, de um forno para o outro. Diferencia agora, vamos lá, quero até escutar, ó. Hum, o que que é isso, gente? Maravilhoso. Não, espera um pouquinho. Venham para o Pir da Marina. É sensacional, é maravilhoso. Você consegue diferenciar o sabor de tudo, do purê, do salmão, então vem pra cá. Espero cada um de vocês, um beijo no coração de quem vai fazer essa delícia em casa. E quem não for fazer, vem aqui com a gente. Vai ser um prazer receber vocês aqui, ó. Um beijo no coração. Tati, volta daí e, na verdade, faça aqui também no Pir da Marina. Um beijo pra você. Tati, volta daí e, na verdade, faça aqui.